Um grupo de adolescentes que sonham em se tornar pilotos profissionais são selecionados para participar de um acampamento de corrida e precisam derrotar uma serpente gigante e outros desafios insanos para salvar a sua cidade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a primeira temporada da série Hot Wheels Velocidade Máxima de 2024. Então preparem-se e é hora do recap! Coupe é um garoto que sonha em se tornar um piloto Hot Wheels e para alcançar esse objetivo, ele decide participar do acampamento da Mega Garagem com um grupo de adolescentes que tem o mesmo sonho que ele. Durante as 10 semanas que estiverem na escola de pilotos, os jovens passarão por um intenso treinamento, onde aprenderão tudo o que é necessário para ser um piloto profissional. Ao final dessa temporada, o aluno que tiver mais pontos acumulados será o grande vencedor do acampamento. Em seu primeiro dia de aula, os adolescentes precisam escolher o carro que os acompanhará na primeira corrida e Coupe não pensa duas vezes antes de escolher o GT Scorcher. Porém, Axel também está interessado no veículo e ambos correm para pegá-lo. Nessa hora, Coupe provoca um acidente e faz com que o seu pneu saia voando pela janela da Mega Garagem. Quando percebe que o pneu está destruindo tudo o que encontra pela frente, o garoto decide sair para pegá-lo e impedir que a cidade seja destruída. Decididos a ajudar o seu novo amigo nessa missão, Mack e Spark também escolhem seus veículos e usam a pista Hot Wheels para perseguir o pneu. O problema é que o objeto é muito mais rápido do que o trio imaginava e rola em velocidade máxima para fora da pista. Nesse momento, Spark decide pedir a ajuda de Brides para mudar a configuração das pistas para manter o pneu longe dos prédios. Com a ajuda de Squeakers, a garota cria novas pistas e permite que o trio alcance o pneu fugitivo. No entanto, quando Coupe estava prestes a alcançá-lo, Axel acessa o painel de controle e desconstrói a pista com a intenção de dificultar as coisas para o seu concorrente. Decidido a superar esse desafio, Coupe acelera ainda mais o GT Scorcher e obtém sucesso em sua missão. Por ter conseguido consertar o seu carro, o menino ganha alguns pontos com o dash e a mulher o parabeniza por ter assumido a responsabilidade de recuperar o pneu. Na manhã seguinte, os jovens descobrem que terão que participar de uma corrida e o vencedor ganhará 3 brasões de fogo. Quem tiver o maior número de brasões ao final dessa temporada de acampamento será coroado campeão. Essa corrida possui inúmeras etapas e o último competidor a completar cada uma delas será desclassificado. O primeiro desafio consiste em desviar das enormes bolhas d'água que estão sendo arremessadas na pista e Brights acaba ficando em último lugar. Ao chegar na segunda etapa, Axel assume a liderança da corrida e Sidecar acaba ficando preso dentro de uma jaula, então é eliminado. Por fim, os jovens precisam atravessar uma cobra robótica gigante e Coupe reage. O menino estava em último lugar, mas consegue ficar páreo a páreo com Axel e ambos entram na boca da serpente. Nessa hora, Mack e Spark acabam sofrendo um acidente e em vez de continuar a corrida, Coupe decide voltar para ajudá-los. O garoto então ativa as asas de fogo do GT Scorcher e empurra o veículo de seus amigos de volta para a pista. Enquanto isso, Axel atravessa a linha de chegada e ganha a corrida. Ao retornar para a garagem, o menino recebe o seu precioso prêmio e fica furioso quando Coupe ganha um brasão de fogo por ter desistido da vitória para salvar os seus amigos. Ao final do primeiro dia de acampamento, Dash acompanha os pilotos até o dormitório e os jovens correm para escolher as suas camas. Durante a noite, o grupo escuta um barulho vindo do lado de fora e decide sair para investigar. Nesse instante, eles descobrem que há um veículo sem motorista tentando entrar na garagem. Acreditando que Bone Shaker é um carro mal assombrado e está à procura do Hot Wheels 500, os jovens decidem disputar com ele uma corrida pelo troféu. Ao ser desafiado, o veículo entra na pista para participar da competição, enquanto Bright tenta pegar o troféu Hot Wheels 500. Após ultrapassar todos os seus concorrentes, Bone Shaker vence a corrida e todos ficam aliviados por saber que ele não continuará assombrando a cidade. Nesse momento, Dash aparece e revela que o carro não é amaldiçoado. A verdade é que a mulher construiu um sistema autônomo para que o veículo possa se locomover sem um motorista. Pela manhã, os jovens já estão animados para a próxima corrida e descobrem que participarão do desafio de entrega de comida. Primeiro, eles terão que escolher um fast food e correr para pegar os seus pedidos. Em seguida, o grupo deve correr para a linha de chegada. Quando a corrida se inicia, os pilotos se separam para ir cada um a caminho do restaurante que eles mesmos escolheram. Por coincidência, Axel e Coop precisam seguir na mesma pista e começam a competir entre eles, quem é o mais rápido. Durante a corrida, os dois carros acabaram colidindo e ficaram presos pela cobertura do donut de Axel. Como não conseguem desgrudar, os jovens chegam à conclusão de que precisarão trabalhar juntos para pegar os seus pedidos e continuar a prova. Decididos a ultrapassar os outros carros, a dupla acelera e faz um giro no ar. Durante a manobra, os dois carros desgrudam e cruzam a linha de chegada ao mesmo tempo. Graças a essa vitória épica, Axel e Coop ganham um brasão de fogo e percebem que eles trabalham melhor em conjunto do que como inimigos. Na semana seguinte, a grande inauguração do Super Lava Rápido Hot Wheels está prestes a acontecer. Quando um polvo gigante controlado pelo Professor Rearville aparece na cidade. Quando recebe essa trágica notícia, o robô Squeakers vai informar os seus amigos e revela que nem mesmo a polícia está dando conta de parar o monstro. Sendo assim, para proteger os habitantes, Coop e seus amigos decidem agir. E após escolher os seus veículos, eles vão em direção ao Professor, que planeja destruir todos os carros da cidade Hot Wheels. No entanto, antes que os pilotos pudessem se aproximar, o polvo usa os seus tentáculos para criar uma hélice gigante, capaz de empurrar os jovens para outra pista. Ao perceber que seu plano inicial não irá funcionar, o grupo decide se separar para confundir a criatura, mas o polvo consegue capturá-los e devora o veículo de Axel. Para a sorte do garoto, o animal começa a passar mal e cospe o carro de volta para a pista. Após se reunir com seus amigos, Spark cria um novo plano e todos dirigem para o Lava Rápido. A estratégia da garota consiste em sujar os carros de sabão para que o monstro não consiga pegá-los, pois os veículos ficarão escorregadios. Em seguida, os jovens dirigem por baixo do polvo e ao tentar pegá-los, o animal acaba dando um nó em seus próprios tentáculos. Quando o monstro está imobilizado, Spark arranca uma peça do Lava Rápido e com um jato d'água, envia a criatura marinha de volta para casa, junto com o Professor Rearville. Por ter sido o principal responsável por salvar a cidade Hot Wheels do ataque do polvo gigante, Spark ganha um brasão de fogo e o grupo finaliza o dia no Lava Rápido para retirar a espuma de seus veículos. Naquela noite, enquanto Mac testa suas manobras, a energia de toda a cidade acaba e Squeaker precisa ligar o gerador de energia para manter a mega garagem funcionando. Ao verificar o noticiário, o grupo descobre que as ruas estão congestionadas, pois todos os semáforos foram desligados. Nesse momento, Dash revela que a única maneira de religar o sistema elétrico da cidade é através do gerador, que fica em um túnel subterrâneo. Enquanto todos estão animados para realizar essa missão, Mac revela que tem medo do escuro. Então, Bright sugere que todos os membros da equipe subam a bordo de um Glow Racer. Com a ajuda desses carros que brilham no escuro, o grupo consegue enxergar o caminho até os túneis e, finalmente, encontra o gerador. Nessa hora, os pilotos posicionam seus veículos nas vagas de estacionamento e aceleram os motores para reiniciar a fonte de energia. Porém, o plano não corre como esperado, pois para ligar a máquina é necessário puxar o interruptor que está no topo. Para chegar lá, Mac precisa colocar em prática a manobra que aprendeu e realiza um twist 720. Em seguida, ele retorna para sua vaga e, dessa vez, a equipe obtém o sucesso ao tentar reiniciar o gerador. Graças à sua coragem, Mac ganha um brasão de fogo e os jovens retornam para a garagem aliviados, por saber que a cidade Hot Wheels voltou ao normal. Pela manhã, os adolescentes terão que enfrentar um novo desafio, pois Dash propõe a eles uma caçada ao tesouro. Essa prova será feita em dupla e Coupe fica desanimada ao descobrir que terá que trabalhar com um sidecar, pois sabe que ele é o melhor amigo de Axel. A primeira parada das equipes é na loja de pneus e Coupe começa a suspeitar de que sua dupla está planejando ajudar Axel a vencer o desafio. Sendo assim, o menino decide trabalhar sozinho e deixa sidecar para trás depois de pegar a primeira bandeira. Como se recusa a receber a ajuda do seu companheiro, Coupe acaba sofrendo um acidente e cai no lava rápido enquanto sidecar pega a segunda bandeira. Furioso, o jovem continua a missão e culpa sua dupla por estar em último lugar na corrida. Mas a verdade é que sidecar também quer vencer o desafio e pede que Coupe confie nele. Agora cada equipe possui duas bandeiras e quem pegar a terceira bandeira vencerá a prova. O problema é que para realizar a última etapa da corrida, os competidores terão que passar por uma aranha robótica gigantesca e tanto Spark quanto Axel acabam ficando presos na teia lançada pela criatura. Em seguida, Mack e Bright sofrem o mesmo destino, então a última dupla combina um plano para conseguir passar pelo monstrengo e Coupe usa o seu carro como isca para que sidecar consiga pegar a bandeira. Graças ao seu trabalho em equipe, os dois jovens ganham um brasão de fogo e Coupe atinge a mesma pontuação de Axel. Após colocarem em prática suas habilidades para resolver diferentes desafios, os pilotos mirins provam que merecem avançar para outro nível e Dash revela que eles aprenderão a usar os boosters na próxima corrida. Os boosters nada mais são do que os equipamentos que ficam acoplados na pista e que os pilotos Hot Wheels usam para obter habilidades especiais. Para ensiná-los a usar essas ferramentas, Dash recebe um convidado especial e os jovens ficam empolgados ao conhecer Striker Spoiler pessoalmente. O piloto profissional é pai de Axel e parabeniza Coupe por estar empatado com seu filho. Decidido a provar que é o melhor piloto do acampamento, Axel usa o booster para acelerar e acaba perdendo o controle de seu veículo. Ao ver Coupe se destacando na primeira prova, o garoto fica ainda mais incomodado e tenta impressionar o seu pai a todo custo. No entanto, como ainda não sabe como funcionam aqueles boosters, Axel acaba se atrapalhando e tem o pior desempenho de toda a equipe. Frustrado ao ver Coupe recebendo toda a atenção de Striker, ele decide trapacear e sabota o carro do seu adversário. O que Axel não imaginava é que seu pai seria o próximo a dirigir o veículo e quando o homem dá a partida, o spray de queijo se espalha pela pista. Nesse momento, Striker perde o controle do veículo e Axel decide ir salvá-lo. Na tentativa de alcançar o seu pai, o menino usa os boosters para impulsionar o seu veículo e forma uma bandeira para que o Dragon Blaster não consiga avançar. Quando retorna para a Mega Garagem com seu pai, Axel pede perdão por ter sabotado o carro de Coupe e se sente envergonhado pelo que fez. Após a confissão, o garoto é punido e perde um dos seus brasões de fogo, mas tem a chance de recuperá-lo mais rápido do que imaginava, pois Dash anuncia que a segunda corrida está prestes a começar. Agora que está em primeiro lugar na competição, Coupe ganha uma vantagem para o próximo desafio e Dash revela que ele poderá usar os boosters na hora que quiser. Ao se aproximar do lava rápido, Coupe deixa o rastro de óleo na pista para atrasar os seus adversários e consegue completar a primeira etapa da corrida. Axel está logo atrás dele e ao passar pelo booster de velocidade, consegue ultrapassar o seu oponente. Logo à frente, os competidores precisam passar por um obstáculo na pista, mas a vantagem de Coupe permite que ele dê um grande salto e não precise desviar dos flippers. Tudo que o jovem precisa fazer para conseguir sua vitória é se manter na primeira posição. Mas pouco antes de cruzar a linha de chegada, ele perde o controle do seu veículo e fica preso numa escultura de sorvete. Ao ver todos os seus adversários passando na sua frente, Coupe usa o jato gasoso de seu veículo para conseguir impulso e voar de volta para a pista. Segundos depois, ele consegue alcançar Axel e ambos disputam o primeiro lugar. Por muito pouco, Axel cruza a linha de chegada primeiro e ganha cinco brasões de fogo de uma só vez. A próxima prova consiste em saltar por cima de obstáculos e depois de sua última derrota, Coupe está com sangue no olho para virar o jogo. O competidor que errar o salto será desclassificado e Mack fica extremamente animado com essa partida, pois é o melhor saltador da equipe. Quando a corrida inicia, o grupo descobre que seu primeiro obstáculo será um poço de lama e cada competidor precisa saltar para dentro do túnel a fim de chegar ao outro lado da pista. Nesse primeiro desafio, Sidecar é o único desclassificado e todos os outros seguem para a próxima etapa. A seguir, eles precisam realizar uma manobra por cima de cinco ônibus e Axel é desclassificado. Como esperado, Mack se destaca em todos os saltos e Coupe decide imitá-lo, pois deseja se tornar tão bom quanto seu amigo. Em seguida, o grupo precisa usar trampolins para passar por dentro de anéis de fogo, mas Spark e Bright não conseguem cumprir o desafio. Somente Mack e Coupe chegam ao confronto final e Dash revela que os dois competidores poderão realizar os saltos personalizados por eles mesmos para ter a chance de mostrar o seu estilo. Como passou a corrida inteira imitando seu adversário, Coupe se sente perdido nessa prova e acaba tentando copiá-lo mais uma vez. Porém, o garoto se atrapalha logo no início da manobra e acidentalmente derruba uma torre de barris em cima de seus amigos. Para consertar esse erro, Coupe acelera e usa sua velocidade máxima para impedir que sua equipe role para fora da garagem. Quando todos estão em segurança, Dash parabeniza o menino por seu salto giratório, mas revela que Mack foi o grande vencedor do desafio. No dia seguinte, a equipe consegue uma folga das corridas e decide ir à sorveteria. No entanto, eles foram encarregados de limpar o dormitório e decidem se dividir em duas equipes para uma competição. A equipe que vencer dois dos três desafios poderá sair para tomar sorvete, enquanto a equipe perdedora ficará para limpar o quarto. Como estão proibidos de correr nesse dia, os jovens precisam inventar provas que possam ser realizadas dentro do dormitório e acabam bagunçando ainda mais o local. No final das contas, as duas equipes empatam e os seis adolescentes decidem se unir para limpar o quarto, pois assim conseguirão finalizar o trabalho mais rápido. Após separar todo o lixo, os jovens veem o carrinho indo em direção ao track builder. Quando cai na máquina, todo o lixo é copiado e lançado na cidade. Decidida a consertar essa situação antes que toda a cidade se transforme em um lixão, o grupo não tem outra escolha se não contar com a ajuda de seus veículos para recolher os resíduos que encontram pela frente. Após recolher todos os objetos que lançaram sob a cidade, o grupo percebe que é uma torre de lixo prestes a cair no salão de automóveis. E Coupe precisa acelerar seu caminhão para coletar aqueles itens antes que seja tarde. Depois de limpar a cidade, a equipe dirige até a sorveteria e encontra o estabelecimento fechado. Nesse momento, os adolescentes recebem uma ligação de Dash e ficam extremamente felizes ao descobrir que a mulher comprou o banana split para todos eles. No domingo, os jovens decidem sair para comer na pizzaria do tio de Bryce. De repente, o professor Rearville liga para Larry e faz um pedido de 500 pizzas. Caso o pedido não seja entregue em 30 minutos, o cliente não precisa realizar o pagamento. Então, para evitar que o estabelecimento do seu tio declare falência, Bryce afirma que irá ajudá-la a fazer as entregas. Com a ajuda de seus amigos, ela dirige a caminho do túnel handler e consegue desviar de todos os obstáculos que o vilão colocou na pista. No entanto, apesar dos desafios, os jovens conseguem chegar em seu destino a tempo e descobrem que todas aquelas pizzas são para alimentar a cobra gigante do professor Rearville. Após se alimentar, a serpente vai atrás das crianças e, sob o comando do professor, começa a destruir os carros da cidade Hot Wheels. Para atrair a criatura para longe dos habitantes, Bryce usa a placa da pizzaria como isca e, quando o monstro a devora, a placa fica presa dentro do seu corpo. Pela coragem que demonstrou ao deter aquela cobra gigante, Bryce ganha um brasão de fogo e deixa o seu tio orgulhoso. Naquela tarde, Dash chega à garagem com um novo veículo e as crianças ficam animadas quando descobrem que com aquele transportador, elas poderão receber os seus carros em qualquer lugar da cidade. Ao descobrir que o transporter está quebrado, Spark decide consertá-lo e constrói nele uma cabeça de tiranossauro para pegar os veículos. Em seguida, a menina cria uma rampa para que os carros possam chegar à pista. Depois de fazer a pintura, Spark finaliza o conserto do veículo e, acidentalmente, ativa o modo direção automática. Ao ver as centenas de carros transitando pela cidade, o transporter corre para devorá-los, pois foi para isso que ele foi projetado. Decididos a trazer o transportador de volta, o grupo dirige a caminho da cidade, mas Axel e Sidecar também acabam sendo devorados por ele. Nesse momento, Coop revela que tem um plano e pede que Mack atraia o transporter para a pista, enquanto Spark tenta rebocá-lo. Com a ajuda de seus amigos, a jovem consegue a força necessária para arrastar o veículo de volta para a mega garagem e desativa a direção automática. Apesar da confusão que aqueles jovens arranjaram, Dash os parabeniza pelo trabalho e liberta todos os carros que foram devorados pelo T-Rex. No dia seguinte, os jovens precisam completar um circuito de obstáculos para obter mais brasões de fogo. Porém, Coop está tão animado para fazer o salto fogo no céu que nem consegue se atentar aos muros que encontra na pista e acaba colidindo com as barreiras diversas vezes. Após completar a primeira etapa do desafio, o garoto percebe que está em último lugar na corrida e precisa acelerar para alcançar os outros competidores. No entanto, em vez de prestar atenção no que está à sua frente, Coop continua maravilhado com a rampa onde irá saltar e acaba sendo arremessado para fora da pista. Depois de retornar para a corrida, o garoto continua tentando se aproximar de seus amigos, mas acaba comendo poeira, pois sua distração fez com que ele se tornasse o último colocado. Quando finalmente consegue chegar à última etapa da corrida, Coop se depara com uma enorme placa que o impede de avançar até a rampa. Nesse momento, Dash entra em contato e pede ao garoto para voltar para a garagem, pois ele perdeu a manobra anterior e foi desclassificado da corrida. Porém, em vez de ir embora, Coop decide reiniciar o trajeto, mesmo sabendo que não terá mais a chance de vencer a prova. Com a permissão de Dash, ele refaz todos os obstáculos em tempo recorde e consegue superar cada um deles. Por fim, o garoto segue para a rampa e tem a chance de realizar o seu tão aguardado salto, fogo no céu. Em seguida, o menino retorna para a garagem e descobre que Mac foi o grande campeão daquela prova. Apesar de não ter vencido, Coop se sente satisfeito por ter conseguido uma segunda chance de realizar a corrida e, mais do que nunca, deseja alcançar o título de campeão. Após várias semanas de muito trabalho, os pilotos se preparam para a última corrida do acampamento da Mega Garagem. Além de enfrentar os obstáculos na pista, os jovens usarão boosters para obter vantagens ao longo do trajeto e poderão trocar de carro a qualquer momento graças ao Transporter, que foi carinhosamente apelidado de T-Rex. O vencedor dessa corrida ganhará 10 brasões de fogo e será coroado o grande campeão da temporada. Nesse dia tão especial, Striker Spoiler é convidado para narrar a corrida e Axel se sente ainda mais motivado a vencer, pois assim deixará o seu pai orgulhoso. Coop e Axel estão na liderança, mas o restante da equipe está bem na cola deles e pode ultrapassá-los a qualquer momento. Quando tenta passar pelo escorpião robótico, o carro de Mack acaba sendo capturado e arremessado para o fim da pista. Em seguida, Coop consegue atravessar o primeiro obstáculo e é seguido por seu maior rival, que destrói as garras do robô. A segunda etapa é a reta de alta velocidade e antes de continuar a corrida, Axel e Coop decidem trocar de carro. Nesse meio tempo, Spark assume a liderança e usa um booster para derramar óleo na pista. Dessa forma, a garota se torna capaz de atrasar os seus adversários, mas Axel e Coop conseguem ultrapassá-la. Os dois oponentes estão lado a lado e faltam poucos metros para um deles cruzar a linha de chegada. O que nenhum dos dois pilotos imaginava é que a corrida seria interrompida pelo Professor Rearville, que usa um dragão para destruir parte da pista e devorar os veículos dos competidores. Nesse momento, Dash decide intervir, mas acaba errando o seu alvo e fica presa dentro de uma taça gigante, junto com o Squeakers e os comentaristas. Com o objetivo de deter o Professor, o grupo entra no T-Rex para escolher os carros novos e segue em direção à Mega Garagem. No entanto, o Professor usa o peso do dragão para causar um terremoto nas pistas e impedir que os pilotos se aproximem. Quando os jovens estão prestes a virar churrasquinho, Mac e Spark aparecem a bordo do transporter e mostram que fizeram algumas modificações no veículo. Durante um duelo entre T-Rex e o dragão, dois competidores ganham tempo para chegar ao lançador turbo e descobrem que o equipamento possui espaço para apenas um veículo. Sendo assim, Axel permite que Coop siga em frente e após acertar o estômago da criatura, o garoto liberta seus amigos e cruza a linha de chegada. Depois de salvar a cidade com a ajuda de sua equipe, Coop ganha os 10 brasões de fogo e se torna o campeão do acampamento. Agora que o período de treinamento chegou ao fim, os adolescentes ficam muito tristes, mas Dash revela ter uma novidade. Graças ao excelente desempenho daqueles pilotos mirins, a mulher os convida para continuar o treinamento e afirma que o vencedor da segunda fase do acampamento se tornará o novo proprietário da mega garagem. É galera, mas e vocês o que acharam dessa história? Qual desses seis competidores você acredita que será o vencedor do próximo desafio? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho